Vejam o tamanho dessa fila. Ela dá a medida da falta de emprego em Ribeirão. Essas pessoas tentam receber o seguro desemprego enquanto continuam procurando outra ocupação. Todos concordam, não é fácil voltar a trabalhar. Tá difícil arrumar emprego aqui em Ribeirão? Ah, tá difícil, vixe. O senhor tem procurado bastante? Tenho procurado bastante. Você não conseguiu nenhum emprego até agora, desde mais? No momento não. Tem procurado muito? Na minha profissão não. Tá difícil mesmo, viu? Palocci, Ribeirão Preto tem muita gente desempregada. Até que ponto as prefeituras são responsáveis por esse desemprego? Na verdade, a situação atual do desemprego no Brasil é, sem dúvida nenhuma, causada pela política recessiva do governo federal. Você se lembra, quando o Collor assumiu a presidência, ele disse que com a recessão resolveria os problemas da inflação e do povo. Hoje o que nós temos, na verdade, são 7 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil, empresas quebradas e uma situação de difícil solução. Na verdade, as prefeituras poderiam agir no sentido de minimizar o desemprego, fazendo os projetos de desenvolvimento de cada cidade, investindo em polo de tecnologia, investindo num parque industrial e incentivando as nossas empresas. Desse ponto de vista, nada foi feito em nossa cidade, mas na verdade, a causa principal do desemprego, sem dúvida, é a recessão que precisa acabar o quanto antes. E o que o seu governo pode fazer para combater esse desemprego? Nosso governo, em primeiro lugar, quer se associar a outros níveis de governo para combater a recessão. É preciso um projeto político de desenvolvimento do país. Aqui em Ribeirão Preto, nós vamos incentivar as nossas empresas, principalmente a pequena e a média empresa, e vamos favorecer a vinda de novas empresas para Ribeirão Preto, com a criação do Parque Industrial de Ribeirão, com toda a infraestrutura e com incentivos para novas empresas se instalarem aqui. Com isso, nós podemos gerar muitos empregos para a cidade e valorizar o trabalho em Ribeirão Preto. Nós vamos também incentivar a produção de tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia capaz de melhorar a produção das nossas empresas. E queremos também optar pelo crescimento de Ribeirão. Queremos trazer empresas limpas, empresas de alta tecnologia, empresas de computadores, da área de eletrônica, que possam gerar empregos de qualidade para Ribeirão Preto. Isso é o fundamental, essa é uma das principais prioridades do nosso plano de governo. Na pesquisa de voto espontâneo, Palocci tem 10% de intenções de voto mais do que Jabal. Nogueira tem 11% e João Gilberto, 19%. No começo de setembro, o número de indecisos era alto, 35%. Mas isso está mudando. A senhora já decidiu em quem vai votar? Já, Palocci. Por quê? Porque tem que mudar. Eu estava indeciso, né, até o momento. Mas com o programa do Palocci eu resolvi. Vai votar nele? Votar no Palocci. Em qual candidato a prefeito que você não votaria de jeito nenhum? No João Gilberto. Eu estava meio indeciso e tal, mas depois que eu vi o programa do Palocci eu já optei, vou votar no Palocci. Palocci está na frente e vai ganhar essa eleição. Lula, o presidente do PT, vai estar em Ribeirão neste sábado, para o grande comício da virada. A partir das 10 da manhã, a esplanada do Pedro II vai ser do povo de novo. Venha ver e ouvir Palocci, Lula e as principais lideranças da Frente Popular Democrática. O seu voto pode valer os empregos que faltam em Ribeirão. Aqui falta trabalho, porque nos últimos 30 anos, os velhos políticos não se preocuparam com as famílias que dependem do salário para viver. E eles estão aqui de novo, fazendo promessas. Às vezes, esses velhos políticos se apresentam de cara nova. Para escolher bem o candidato, não adianta ver sua imagem. É preciso saber quais são os partidos que apoiam cada candidato. Ribeirão não elegeu Collor. Não podemos eleger agora os homens que sempre apoiaram a corrupção e a mentira. Cuidado para não se decepcionar. Afinal, Ribeirão tem opção. A opção certa. A nossa ira prefeita, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Sensar as injustiças derrotadas com você. O mundo diferente. A gente que vai se renova e nasce em novos horizontes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A vida é pra frente. Candidatos a vereador do PT Ribeirão precisa mudar Nossos problemas de saúde, educação, habitação Continuam se acumulando Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto Nós precisamos de homens e mulheres combativos Que possam criar soluções para os nossos problemas Por isso, vote Palocci Prefeito Joana Vereadora José Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador Já fez isso inclusive na luta pelo ensino noturno E em outros momentos importantes da vida pública da cidade É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição Com a certeza que na Câmara de Vereadores Será uma voz firme, decidida, democrática Defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade Dia 3 de outubro, Ribeirão tem o compromisso com a mudança Nós acreditamos que é possível construir uma cidade mais humana Isto só será possível com a participação de toda a sociedade e seus segmentos Comunidades de base, movimento sindical, popular e partidos políticos O vereador deve garantir a participação de todos neste processo Viver é preciso No ano passado, fiz um projeto de lei para que a prefeitura construísse uma fábrica de blocos Mas o prefeito e vários vereadores não aprovaram Agora, época de eleições, o candidato do prefeito está prometendo construir a fábrica de blocos Você acredita nisso? Pense bem Vote Palocci Joaquim E para vereador, escolha um candidato da frente Eu conheci o José Jorge há muito tempo Quando em momentos difíceis da categoria bancária Ele assumia a luta dessa categoria E a partir disso A sensibilidade dele em torno das preocupações da classe trabalhadora Aflorou de maneira muito forte Era uma grande qualidade Como presidente do PT, me orgulho da coerência política E da rigorosa fiscalização do executivo exercida por nossos parlamentares Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal Uma luta incansável pela ética na política E por um ribeirão mais justa e mais humana Vote Donizete Rosa com Palocci e Joaquim O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento Vote na honestidade A honestidade aqui na cidade tem cara Palocci prefeito e de mundo raspante verador Companheiros e companheiras De Ribeirão Preto e Bonfim Paulista Sou candidato a vereador pela primeira vez Venho pedir seu voto Para chegar à Câmara Municipal E fazer do meu mandato Um instrumento na luta dos trabalhadores E do povo em geral Vote França Com Palocci e Joaquim Nada será como antes Eleito vereador, trabalharei com o povo Juntos, eu e o povo Montaremos projetos que vão de encontro às necessidades Da classe trabalhadora e da sociedade civil Por esse motivo, peço seu voto Meu nome é Juarez Diogo Número 13.650 Com Palocci e Joaquim Rezende Sem medo de ser feliz Como vereador Quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade Ofereça uma educação de bom nível Para nossas crianças e jovens Conto com você Que acredita que podemos fazer da educação Uma alavanca para o progresso social Agradeço aos meus colegas professores Aos queridos alunos e as alunas Aos senhores pais Pela grande força que estão dando a nossa campanha Companheira E companheiros Estou entrando na sua casa Tendo essa liberdade para pedir o seu apoio O seu voto Dia 3 de outubro Vote Coimbra 13.644 Para mudar Ribeirão Nós temos que estar junto Porque enquanto você tem um salarinho assim A Câmara vota um salário alto Vamos mudar com Coimbra lá Lutando por uma política justa Na Câmara pretendo fazer valer Os nossos direitos de cidadão Trabalhando por mais emprego Pela saúde, educação e segurança Peço o seu voto em 3 de outubro Estamos com Palocci e Joaquim Rezende Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional Lutei por caminhão de lixo Telefone público Caminhão para puxar galhada Denunciei as casas construídas em cima do antigo lixão E vou continuar fiscalizando Com Palocci e Joaquim Rezende Nada será como antes Melhorar a segurança em nossa cidade É fundamental Assim como Modernizar e desenvolver Ribeirão Preto Precisamos também de empregos E uma estrutura urbana Moderna e funcional Esta será minha luta Na Câmara Municipal Com Palocci e Joaquim Rezende Na Prefeitura Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro Para que possamos mudar Ribeirão Preto Na área de lazer, escola e creche Juntamente com Palocci e Joaquim Rezende Nada será como antes Os estudantes estão na rua E a esperança está de volta Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente Sem medo de ser feliz Agora Ribeirão vai continuar na frente Com Palocci, Joaquim e Genival Nada será como antes Palocci está na frente A frente é a gente Gente sempre unida Ninguém quebra essa corrente In 90, Ribeirão vai colocar daиту Em 90, Ribeirão Party Vamos ver Em 90, Ribeirão Música Obrigado.